que roubo que é esse rapaziada, olha rapaziada, olha só que moto é essa, hein, tá gravando, será, vamos ver, tá gravando nossa, que moto da hora, galera galera, sabe o que é o mais incrível? a galera ficou olhando, o mais da hora dela, é que ela é muito leve, cara olha nossa, ó, deu uma puxadinha, já deu 80 já é muita velocidade galera, isso aqui é um sonho de muita gente andar, hein lembro que eu vi os vídeos dos caras andando este jovem, falei, cara, será que um dia vai dar uma volta uma dessas? e olha aí, ó só agradecer a Deus, agradecer ao meu cunhado por ter deixado dar uma volta, né, bichona nossa, muito da hora, galera se você está pegando bem o áudio dela, ela está com o escape original quando ele comprou ela, ele estava com um esportivo, galera acho que até vocês viram no último vídeo que eu postei toquei só o finalzinho nossa nossa que moto, galera cara, é muito estável olha muito estável mesmo olha o tchuzinho na contramão olha o manizinho olha o manizinho galera galera que que é isso, meu nossa é um tiro, cara meu Deus, cara é um tiro isso aqui, cara vocês viram? vocês que pegam na Volkswagen 165 ou 170 que eu dei rápido aqui meu Deus será que está gravando? está gravando nossa nossa, cara que delícia nossa aqui é muito demais, cara 140 já rapidinho, cara está maluco que que é isso agora eu sei o que os caras falam dessa moto nossa rapaziada do céu que que é isso questão de segundo já ela já chegou bastante velocidade já nossa nossa, cara tem palavras não, cara não tem palavras que isso essa aqui eu acho que bate em 200 em... se eu estou empendo bateu 200 já, cara anda demais você está louco galera deixa muito like nesse vídeo, hein tá louco eu percebi que parece ali depois dos seus 7, 8 mil olha lá nossa, cara entrega muita força, cara o freio dela é bem bom, cara não tem como fazer isso todo mundo aqui vê pede veste loré? você está louco galera, vai ter que tomar cuidado, hein que a bicha é arisca arisca mesmo, hein olha olha a força nossa, amigo que isso oi, ela te dá um soco para trás, cara isso que eu não estou soltando o cabo, né se eu não estou de boa mas, ó, só para você sentir, ó caraca, mano, eu estava de quarta que quarta que isso nossa, cara, eu vi que eu estava em uma terceira porra olha o babai noel olha o babai noel olha o babai noel olha o babai noel, rapaziada não é? será que é? olha o babai noel nossa, que rouco, galera nossa, é muito animal, cara tem que segurar firme aqui, galera tem que segurar firme aqui, galera tem que segurar firme, hein ?!? olha a solacomница a raça' aqui, cara tá maluco isolar aqui sempre temos um domingo meio bêbado, né muandmann mika passinés poxa ah poxa Galera, 170 Meu Deus do céu Que que é isso, cara? Que que é isso, rapaziada? Não dá pra acreditar, cara Não dá, é um absurdo isso aqui, cara É um absurdo, rapaziada Que que é isso? Meu Deus Caraca, mano O negócio é absurdo, cara E sabe o que eu achei massa, né? Se manter o pulso firme aqui Opa Se manter o pulso firme aqui, cara Ela fica muito estável, cara Nossa, dá um soco na gente, cara Tá louco, duzentos por hora Meu Deus do céu, cara Você tá louco? Misericórdia, senhor Cara, eu bati duzentos por hora aqui Vamos ver, rapaziada Nossa Meu Deus Que que é isso, cara? Meu Deus do céu, cara Galera Rapaziada Rapaziada Mano do céu É ignorante demais, cara Meu Deus do céu Rapaziada É demais Cara, tô com a perna tremendo aqui, cara Um pouco Não de medo Mas de emoção, cara Nossa Tá aqui no fogo Tá aqui, tá aqui O cara funcionando A cara dura Rapaziada O negócio anda demais, cara Não sei se filmou aqui Mas deu duzentinho Que eu vi, cara Nossa Agora eu entendi O que meu cunhado falou pra mim Que um foguete, cara Nossa É isso que eu sou gordo Ele é 87 quilos Olha que delícia Nossa Galera E vocês viram Que eu acelerei Aonde dava, né Não tinha ninguém Cara O moto isso aqui É um tiro, cara Você tá louco Não é normal, não A XJ6 Não é desse jeito, cara Tem nossa manhã Remapeada, cara Espero que tenha filmado Deu duzentos por hora, cara Meu zelicórdia Nossa, rapaziada Dá um soco pra você Assim, ó E você sabe o que eu achei massa nela É que ela cresce o giro muito rápido Nossa Meu Deus Não tem nem o que falar pra vocês, pessoal É muito forte demais É muito forte, cara E cara, ela é muito estável, meu Eu tô surpreendido mesmo É muito, muito estável Eu acho que ela dá o que Será que quando você toca Puxa a técnica dela Será, rapaziada Mas anda muito, cara Nossa Galera Dizem se vocês tiveram a oportunidade Andem com isso aqui, cara É muito da hora Olha que delícia Ai, o torque que eu queria Tendo aí na azul Meu Deus do céu Galera, eu vou falar pra vocês Sem mentira nenhuma Não sei se dá pra ver na GoPro Aonde eu acelenei, cara Não dá um quilômetro, rapaziada Não dá um quilômetro Ela bateu duzentos, cara Meu Deus Tem que ter braço, hein, rapaziada Tem que ter braço aqui Se não, o cara vai pra trás Já era Mas o macete dela, o que que é? Pra quem vai andar a primeira vez Não é sair acelerando que nem louco Deixa ela crescer sozinha Porque ela te dá um soco muito forte, cara Muito forte demais Cara, que tesão Que tesão de moto Quero ronco Ah, eu quero uma dessas, velho Rapaziada Deixa muito like nesse vídeo Olha Galera do céu Ah, 130 se não fez Olha o carinha Que da hora, cara Não vou ficar cortando dinheiro Porque a moto não é minha, né Mas, cara É muito louco Só agradecer ao meu punhado Por ter deixado dar essa volta, cara Não tem preço, cara Você é louco Você tá maluco Tá gravando, tá gravando Ai, que susto Porque eu não ia ter gravado mais Olha, mas já peguei a gente da moto já, cara Olha, que delícia, cara Só pra você sentir o torque Que a moto dá, cara Nossa As criançadas, cara Toda hora Só faz esse camãozinho, só Tá louco, a emoção tá no sangue do homem mesmo Meu Deus do céu, cara Vai da frente Vai da frente que eu tô passando Rapaziada, que Deus abençoe a todos Tamo junto Deixa muito like nesse vídeo, cara Que vídeo top, rapaziada Tamo junto Esse barril é nóis Mais uma vez Agradecer meu cunhado pelo rolê E tamo junto, rapaziada Valeu Fui